Lá no Viva, que é a escola de estilo de vida que eu tenho trabalhado em Jacareí, São Paulo, nós recebemos uma pessoa de Ponta Grossa uma vez para participar de um curso de quatro semanas. Ela sofria de constipação intestinal grave, grave mesmo, onde ela ficava duas semanas sem ir ao banheiro quase. E aí ela chegou, e claro, uma pessoa que não vai ao banheiro, ela está o quê? Enfezada. Então imagina o comportamento dela. Cheia de fezes, toxina. Essa mulher, ela brigou tanto nos seus primeiros dias ali no Viva, que o Raul, que é o diretor do Viva, ele disse assim, que ele já estava quase devolvendo o dinheiro dela e pagando uma inscrição para ela ir embora. Porque já não estava suportando mais a mulher. E aí, água, exercício, chá de ameixa, ameixa batido com linhaça, mamão. Eu sei que a mulher foi ao banheiro. Ela foi ao banheiro, ela ficou tão feliz que ela sorria para as paredes. Aí ela foi na igreja. No sábado teve a programação e foi na igreja. E era aquela parte da confraternização na igreja ali, onde as pessoas contam como foi a sua semana, seu testemunho. E ela pegou e disse assim, olha, eu cheguei aqui, mas eu cheguei tão brava, tão brava, porque eu sofro de constipação intestinal. Mas sabe, vocês não sabem como é bom ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro, vocês não acreditam. E ela falando. Sabe, é um assunto um pouco sujo, né? Mas ela falava assim, com empolgação. Faz toda a diferença quando a gente muda o estilo de vida. E não é só água, não é só alimentação. São oito. Aqui você tem o nome de todos os oito. Hoje nós vamos para o tema dois, do Adelante. Então pode passar para eu verificar se está no tema dois? Senão você pode ir adiantando. Isso, ok, descanso. Hoje nós vamos falar de um assunto que, sabe, esse assunto você não poderia perder. Ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Sabe por quê? Você já parou para pensar que respiração é a coisa mais importante da tua vida, né? Nós vimos isso ontem. Mas depois da respiração, você passa um terço da tua vida fazendo isso. Ou deveria. Aproximadamente um terço. Depois nós vamos entender que pode ser menos ou pode ter que ser um pouco até mais. Dependendo de uma pessoa para a outra. Mas um terço da tua vida você passa aproximadamente fazendo o quê? Descansando. O problema é que, quando nós falamos de sono, nós estamos falando de um assunto complexo. Não é uma coisa simples. Passa o próximo slide, por gentileza. Olha só. Você vai começar a entender agora que não é uma coisa simples, mas é uma coisa que existe desde sempre. Nesses textos bíblicos que você pode olhar ali, Gênesis capítulo 1, verso 5, verso 8, verso 13, verso 19, verso 23 e o verso 31, em todos esses versos tem a seguinte frase, houve tarde e... Manhã. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e assim por diante. Entenderam? A Bíblia enfatiza que o dia começa em qual horário? Na parte escura. Na parte da tarde, que é apresentada na Bíblia, é a parte escura. Depois que você tem o pôr do sol, aí ali começa a contar as horas do dia. Mas é interessante que quando foi criado o primeiro dia, a Terra era como? Sem forma e vazia e ela estava escura. E aí então veio a primeira parte do dia, que foi a parte escura. E depois a segunda parte, que foi a parte clara. Ou seja, se o dia começa na parte escura, o que eu faço como primeira atividade em cada dia? Dormir. E aí eu falei uma frase para vocês no sábado e pedi para que vocês anotassem. Sono não é... Preparo. Sono... Sono não é reparo. Sono é... Preparo. Olha só. Sono não é reparar. Sono é... Preparar. Quando você dorme, você se prepara para o dia seguinte. Mas tem algumas coisas que acontecem nessa fase de preparo. E eu quero discutir com vocês isso hoje. Se você entende o que acontece em cada momento do período de sono que você está ali deitado, dormindo, você começa a criar um grau de consciência muito maior da importância realmente desse preparo que é o sono. Próximo. Veja só. Quando falamos então de sono, falamos dessas fases aí. Estão vendo? Olha lá comigo. Cinco fases de sono. A primeira fase é o cochilo. O que é o cochilo? O cochilo nada mais é do que você estar acordado e agora você está num sono de transição entre o acordado e o sono alfa. O sono alfa é aquele sono onde você vai passar a maior parte do tempo que você está dormindo. O cochilo é o sono leve. O cochilo é aquele que qualquer barulho te acorda. E tem algumas pessoas que, por dificuldades de muitas vezes atingir as áreas profundas do sono, ela vai ficar quase que no sono superficial a noite toda. E aí ela acorda no dia seguinte e ela fala assim, parece que eu ouvi todos os barulhos da casa durante a noite inteira. Ela não conseguiu entrar no sono profundo. Ela ficou ali entre cochilo, alfa, cochilo, alfa, cochilo, alfa, e não entrou no sono profundo. Mas veja, você tem então o sono, que é o cochilo, aí você vai para o sono alfa. Começou lá embaixo e agora estamos rodando para o lado esquerdo do slide. Cochilo, vamos para o sono alfa. A maior parte do tempo é o sono de transição entre o sono leve e o sono profundo. E aí você entra no sono profundo 3. 3 porque é o terceiro estágio, a terceira fase dessa primeira volta. Então eu tenho ali o profundo 3. Aí eu vou para o profundo 4. E depois eu vou para o sono REM. E agora veja só, depois do REM eu vou para onde? Para o alfa de novo. Eu não vou cochilar, aí o cochilo sai desse círculo. Mas eu vou para o alfa. Aí eu vou para o profundo 3, 4 e REM de novo. Ou seja, eu vou fazendo ciclos. Eu vou dando voltas. Quantas voltas durante a noite? Cinco. Eu preciso dar cinco voltas para que eu diga que eu cumpri todas as fases e voltas para que eu tivesse passado pelo primeiro e pelo segundo tempo de sono. Cinco voltas. As três primeiras voltas, elas correspondem ao que a gente chama de primeiro tempo de sono. As três primeiras voltas, primeiro tempo de sono. As outras duas voltas, segundo tempo de sono. O que acontece no primeiro tempo? O que acontece no segundo tempo? Coisas totalmente distintas. Não tem nada a ver. O primeiro tempo de sono com o segundo tempo de sono. Pode dar um clique para mim. Olha lá. O primeiro tempo chama-se sono de? Regeneração. Mas agora vocês já têm condições de me dizer o que quer dizer a palavra regenerar. Re? Duas vezes, não era? Prefixo latino, vinha antes do sufixo, dava um caráter de dobro ou de volta. Gerar pela segunda vez. É isso que quer dizer sono de regeneração. É um sono onde você está gerando pela segunda vez o quê? Células no lugar daquelas células que estão morrendo. Primeiro tempo, então, é o sono da substituição das células que morreram por outras células. Isso quer dizer que quando eu durmo tarde, o que está acontecendo com o meu corpo? Estou regenerando? E se eu não estou regenerando, eu estou sofrendo de envelhecimento precoce. A gente poderia mudar o nome do sono de regeneração. Qual o outro nome que a gente poderia dar para esse sono? Sono da beleza. Gostaram, não? Não adianta nada passar Renil 30. Cronos 40. E dormir tarde. É aqui que as coisas acontecem. O problema é que como hoje as pessoas dormem tarde. E no Brasil, não sei estatística americana, mas no Brasil, dois terços da população brasileira sofre de insônia. Eu sei que tem dois terços da população que está fazendo o quê todas as noites? Envelhecendo. Precocemente. Envelhecer precocemente é só rugas? É só a pele flácida? Perda de colágeno? Do que eu estou falando quando eu falo de envelhecer precocemente? Eu estou falando de envelhecer o quê? O cérebro. Isso quer dizer que eu estou antecipando o quê, então? Doenças do sistema nervoso central. Quais doenças? Alzheimer. Parkinson. Esclerose múltipla. Demência. Estão entendendo? Quantos aqui se sentem privilegiados com a memória que têm? Levante a mão. Privilegiados. Fala assim, não, eu tenho uma memória boa, não vou fazer teste com ninguém, só para saber. Não. Grupo razoável. Era para ser todos. Todos recebemos o mesmo cérebro, funcionando do mesmo jeito. O problema é que o estilo de vida que a gente leva vai impedindo muitas vezes que o cérebro funcione da maneira adequada. Agora, sabe o que é mais interessante de tudo isso? Você vai chegando a uma conclusão no final da semana. Você vai chegando a uma conclusão no final da semana. Quem é o órgão que mais precisa de oxigênio? Quem é o órgão que envelhece precocemente quando eu durmo tarde? Quem é o órgão que recebe muito benefício quando eu faço atividade física porque chega mais oxigênio, mais água, mais nutriente e tira toxinas? Qual é o órgão que precisa muito da vitamina D, porque a vitamina D é um protetor do sistema nervoso, cérebro? Qual é o órgão que é formado por 83% a 85% do seu peso de água? Qual é o órgão que gasta 20% das calorias que você ingere todos os dias, daquilo que é considerado taxa metabólica basal? Cérebro. Qual é o órgão que sofre quando você não tem temperança e faz uso de estimulantes, seja ele qual for, porque vai acelerar o seu funcionamento e gerar vício? Cérebro. Qual é o órgão que tem na sua base, na região lateral da sua cabeça, chamada de lobo temporal, porque está próximo do osso temporal, uma região chamada de o ponto de Deus no cérebro? Pronto. Por que Deus estabeleceu princípios de saúde? Para que você tivesse saúde, sim ou não? Não. Deus estabeleceu princípios de saúde porque Ele quer se comunicar com você. Interessante, não? Isso aqui não é para ter saúde. Ter saúde é consequência. Isso é comunhão com Deus. Porque cada um desses que faltam interfere no funcionamento de quem? Do cérebro. A coisa mais importante da vida do ser humano é se conectar com Deus. Isso é o mais importante. Porque só Ele que pode restituir uma coisa que foi perdido e que a gente sabe que dói quando perde alguém. Só Ele pode restituir a vida eterna. Dói perder um ente querido? Muito. Mas Deus quer restaurar. Mas o processo da restauração faz parte desse processo você ter uma mente clara, apta para discernir. Sabe, em Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito assim, 2 não, 1, desculpa. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e este é o vosso culto racional. Então fala que o culto a Deus é razão. Mas a razão se estabelece em qual órgão? No cérebro. Aí no 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Onde que é a mente? Está aqui, no cérebro. Aí tem Jeremias 31, 33, muito interessante, que diz assim, que eu firmarei com a casa de Israel uma nova aliança. Vou firmar com a casa de Israel uma nova aliança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lhes inscrevereis na sua mente as minhas leis. Você percebe o quanto que a Bíblia fala de mente? Ela apresenta muita coisa correlacionada à questão da mente. Então os princípios de saúde foram todos estabelecidos pensando na questão da mente. Só que quando eu durmo tarde, o que acontece com a minha mente? Envelhece. Envelhece. E aí eu antecipo doenças. Hoje isso tem aparecido cada vez mais cedo. Sim ou não? Eu conheci uma pessoa que sofre de Alzheimer com 47 anos. Isso é assustador. Porque essas doenças antes, elas tinham um nome. Não sei se vocês sabem, mas eram chamadas de doenças da senilidade. Era de uma pessoa senil. O que quer dizer isso? Idosa. Mas agora não mais. Agora nós vemos pessoas novas com esse tipo de doença. Esclerose múltipla. Eu tenho o primo do meu primo que desenvolveu esclerose múltipla aos 32 anos. Você não me fala a memória? Olha, 32 anos. Muitas pessoas desenvolvendo. É uma doença chamada ELA. Uma esclerose lateral amiotrófica. Doença de envelhecimento do sistema nervoso central. Sono é importante, sim ou não? Não. Não porque importante é uma coisa que eu posso fazer ou posso não fazer. Eu sou livre. Sono é algo essencial. Algo essencial é algo que eu não vivo sem. Porque se eu viver sem o sono, eu estou fazendo o quê? Morrendo. E não vivendo. Eu posso, no máximo, sobreviver. Mas viver é diferente. Viver e sobreviver não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sono é a base para que você estabeleça a possibilidade de construir uma vida saudável. Só que é interessante porque eu faço bastante palestra para empresários também. E eu escuto muito nesse meio do business as pessoas dizendo o seguinte. Você está louco? Dorme cedo? Enquanto eu estou dormindo, eu não estou produzindo. E eu fico pensando, ô infeliz. Está morrendo. Mal sabe que vai deixar a grana para a esposa gastar com o outro. É verdade? E eu tive um paciente nessa condição. O cara era dono de uma loja, num shopping, e ele se matava de trabalhar. Mas estava morrendo. E aí ele era muito amigo do médico que eu trabalhei, que era o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. E o médico chegou para mim e falou, ó, quero que você converse com um amigo meu. E ele ainda pegou e falou assim, só que a consulta é de graça. Eu falei, mas você acabou de dizer que o cara é dono de uma das maiores lojas, do shopping, e eu vou fazer consulta de graça para ele. Por quê? Ele tem grana que ele não tem, só eu. Aí ele falou, porque se for pago ele não vem. Eu falei, o bicho ainda é teimoso, né? E mão de vaca. Eu falei, que morro. Estou brincando. Aí ele veio. Só que quando ele veio, eu cheguei na clínica, ele já estava sentado na recepção, a secretária falou, ó, o amigo do Sidney já está aí. Aí eu olhei assim, de rabo de olho, né? Aí eu ouvi ele, vi que tinha uma mulher bonitona do lado, pensei, é a esposa. E eu já comecei a bolar as minhas estratégias para alcançar o coração dele. Eu sou bem bonzinho quando tem que ser. Mas quando tem que ser mal, prepare-se. Ele entrou, e aí ele sentou, cumprimentei, me apresentei, e eu perguntei para ele assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Eu falei, o Sidney me pediu para procurar você, porque ele disse que eu não estou bem de saúde. Ah, ele disse que você não está bem de saúde? É, eu pensei que você estava morrendo. Ele falou, como assim? Eu falei, estou exame. Não fala que você está bem, mal de saúde. Estou exame, fala que você está morrendo. Aí ele falou assim, você é ruim, hein? Eu olhei para ele e falei, eu? Eu falei, não, os exames são seus, não é meu. Então mostra que quem é ruim é você com você mesmo. Não sou eu que sou ruim. E aí continuamos conversando. E aí eu perguntei, você é casado? Eu já sabia. A gente busca algumas informações antes, alguns passarinhos verdes contam algumas coisas antecipadamente. E aí ele disse, sim, eu sou casado. Ah, aquela mulher que estava na recepção é sua esposa, então? Aí ele falou, é, bonitona ela, não? Tipo assim, você falar que a mulher do cara é bonita para ele, gera um ciúme louco. Eu fiz de propósito. E aí ele falou assim, por que você está falando da minha mulher? Aí eu falei, já que ela é bonita, ela não vai ficar solteira muito tempo depois que você morrer. Aí ele ficou meio, não, mas não é assim. Eu falei, não, não é assim, é pior. Ela vai gastar o dinheiro que você está ganhando com o outro. Aí eu perguntei, você tem filho? Eu sabia que tinha uma menina pequena. Aí ele falou, tem uma filha linda. O que você acha da sua filha chamar outro homem de pai? O cara ficou transtornado. E eu falei assim, meu amigo, olha a hora que você dorme. Ele dormia duas horas da manhã. Você percebe que olhando nesse slide, que horas que termina o primeiro tempo de sono? O primeiro tempo termina que horas? Termina as duas. Ele começa às nove e meia. Aí você faz uma volta, a primeira volta, lembra a volta? As voltas, olha lá. A primeira volta acaba às onze. A segunda volta acaba meia-noite e meia. A terceira volta acaba às... Duas. Que hora que ele ia dormir? Cadê o sono de regeneração dele? Tchau. Ele estava morrendo ou não estava? Porque não é aí que você mantém a vida? E ele estava fazendo o quê com a possibilidade de manter a vida dele? Jogando? Fora. Estava jogando fora. Porque ele ficava até meia-noite na loja, porque o shopping fechava por volta de dez horas, ele chegava em casa quase meia-noite. Aí quando ele saía da loja, depois que ele tinha feito toda a contabilidade do dia, aí ele ia para casa. Quando ele chegava em casa, ele diz que chegava morto de fome. Aí ele ia comer por volta de meia-noite. Aí ele diz que ele só conseguia deitar e não ter refluxo por volta de duas horas. Aí ele ficava assistindo televisão nesse período. O que esse cara estava fazendo da vida dele? Morrendo. porque ele se esqueceu que é aqui que se constrói vida. É enquanto você dorme que você está construindo a sua vida. Mas as pessoas não valorizam o sono, porque elas não entendem que o sono é o preparo. Estão entendendo? Agora, duas horas da manhã termina o primeiro tempo de sono e depois precisa vir o segundo. Então dá um clique. Olha lá. O segundo vai começar às duas e vai terminar às cinco. Agora, vocês querem ver alguma coisa interessante? Cinco termina o sono de memorização. Mas duas horas da manhã acontece um fenômeno. Qual o fenômeno que acontece geralmente às duas da manhã? Você acorda. Ou você ronca. Digamos assim, um pouco mais brusco. porque você está passando do primeiro para o segundo tempo de sono. Quantos aqui acordam por volta de duas às três da manhã? Levante a mão para mim. Entre duas e três. Olha ao seu redor. Olha para trás. Veja aí os que estão na frente. Por que você acorda nesse horário? Você está acordando nesse horário simplesmente porque você terminou o primeiro tempo de sono e está passando para o segundo. Só que tem uns que passam de uma maneira mais sutil e outros de maneira mais traumática. Tem uns que passam de maneira sutil. Ele está deitado aqui assim, desse lado. Aí de repente ele pega e faz assim. Tem ou não tem? Mulheres confessem os malignos. Ah, eu estou vendo. Já começou os dedos. O povo é dedo duro aqui, viu? Terrível. Aí você dá essa roncada e passou. Só que as mulheres muitas vezes levantam, vão ao banheiro, bebem água, têm dificuldade de pegar no sono porque começam a pensar nas contas, pensam que no outro dia tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vai dormir? Nunca mais. Essa noite morreu. Pior é quando levanta e ainda vai comer. Aí desgraçou tudo. Quero dar uma dica para você. Duas horas da manhã você acorda porque é o horário que você muda do primeiro para o segundo tempo de sono e é a hora que o cortisol fica no seu nível mais baixo. O cortisol fica no nível mais baixo. Se você acordar nesse horário, não se exponha a luzes brancas. De maneira nenhuma. Você não vai voltar a dormir. Você vai destruir a melatonina. Entenderam? Outra coisa. Não fique na cama pensando nos problemas. Não fique na cama contemplando o ronco do teu marido. Ou o marido da esposa. Saia da cama e vá para a sala. Coloque um albajur de luz amarela. Pegue um bom livro. Não um livro que fale de guerra. A Bíblia é um ótimo livro, mas não dá para ler as guerras de Davi. É complicado. Apocalipse também não é um bom livro para ler à noite. A besta que saiu do mar. Essas coisas não vão dar certo. Então, pegue um livro tranquilo. Fora. Provérbios. Provérbios. Legal. Que é a fase boa da vida de Salomão. Tem uma fase lá que é meio complicada. Eclesiastes já não dá. Eclesiastes só chora. É choro e ranger de dentes. Aquele livro. Então, você pega um livro bacana. Sai da sua cama. Não, Medicina de Salvação não dá. Medicina de Salvação tem que ser bem acordado e depois de ler todos os outros livros da escritora Ellen White. Aí você vai para a sala e vai ler. O que vai acontecer? Você vai voltar pegando sono porque você tirou a sua mente do foco do problema que você ficou pensando quando você acordou. Não é assim que acontece com vocês? Acorde e fica pensando no problema? Sim ou não? Levanta a mão aí quem fica pensando no problema duas da manhã. Uxi, é bastante. Tem bastante gente. Bastante porque é um homem. Qualquer um que acorda tem dificuldade de dormir. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Sábado à tarde nós acabamos com o cortisol, não foi? Sim ou não? Mas eu quero falar uma coisa interessante do cortisol para vocês. O cortisol, quando ele está em um nível de normalidade, olha um celular passeando... Aqui ele está ligado e esqueceu, estava no bolso. E aí você ouviu eu falando muito mal do cortisol. Mas quando ele estava? Alto. Duas da manhã, o horário que ele fica mais? Baixo. Quem é pai e a mãe aqui? Nossa! Você sabe o que é as duas horas da manhã. Está com diarreia? Piora as duas. Está com vômito? Piora as duas. Está com febre? Piora as duas. Está com dor de dente? Piora as duas. Está com dor de ouvido? Piora as duas. Qualquer coisa que tem para piorar, piora as duas. Por que piora as duas horas da manhã? É ou não é assim? Quem se reconheceu nisso? Terrível. Uma vez eu fui fazer uma programação no Rio de Janeiro, em Niterói. Toda vez que a minha filha mais velha, a Manuela, que vocês viram a foto, que a gente viajava, ela tinha febre. Não sei porquê, mas ela sempre tinha febre. Nas viagens. Era uma febre emocional. Chegamos em Niterói, eu ia fazer palestra no dia seguinte, fiz palestra na sexta-feira, ia fazer palestra no sábado, minha esposa falou, essa noite eu vou cuidar dela. Eu falei, ok. Eu dormi, não dormi, mas acordava o tempo todo. Seu filho ou sua filha passando mal, com febre, você não consegue relaxar. Mas eu tentei dormir, minha esposa ficou praticamente a noite inteira acordada. Aí no outro dia eu fiz palestra de manhã. Fiz uma palestra da tarde que começou às quatro da tarde e acabou nove da noite. Minha filha ardendo em febre de noite. Eu não preguei o olho, fiz faixa fria nela a noite inteira. Às duas da manhã chegou a 41,2. Chego a arrepiar. Eu ajoelhei do lado da cama e falei, Senhor, preserva a vida da minha filha. Porque duas da manhã tudo que é ruim, piora. Porque o cortisol desce no nível mais baixo. Ou seja, o cortisol é fundamental para a vida do ser humano. Mas quando ele está muito baixo, quando ele está muito alto, ele causa um estrago na nossa saúde que é terrível. Só que tem muita gente que nem sente isso porque vai dormir depois das duas. Então não passa por isso. Mas entenda que isso gera um envelhecimento precoce absurdo. Temos que ter um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. Nós não estamos brincando aqui, nós estamos falando sobre vida ou morte. O sono é a única possibilidade que você tem de ter vida longa e saudável. Mas não é valorizado. Volta lá nos slides para a gente entender mais algumas coisas. Olha só o que vai acontecer agora. Nós vamos sair do primeiro e do segundo tempo e vamos explicar o que acontece no primeiro e o que acontece no segundo. Na verdade, no segundo eu quero te dar umas dicas. Isso. Pode deixar ali. Primeiro tempo de sono. O que vai acontecer? Vai ter um aumento de quem? Vocês conseguem enxergar? Está pequenininho? Pode colocar na tela cheia. Bom, isso. Muito bem. Obrigado. No primeiro tempo de sono vai ter um aumento de quem? Ah, e para que eu preciso de hormônio de crescimento? Eu já fiz 21 anos. Tem gente baixinha aqui que está reclamando. Por que eu preciso de hormônio de crescimento se eu já parei de crescer em estatura? É porque é esse hormônio que renova as suas células que morrem. Esse é o hormônio para você ter longevidade. É o GH. Só que o GH só pode ser produzido das 21 horas e 30 minutos até as 2 da manhã. Se eu, por exemplo, tiver uma criança que está com dificuldade de crescer e o médico passa para tomar o hormônio do crescimento, o GH, e eu esqueço de dar o hormônio naquela noite, aí eu falo, não, eu vou dar de manhã. Pode? Por que não pode? Não, não pode mesmo. Porque dá câncer. Vocês estão entendendo? Se você não dormiu nesse horário, não vai ter outro horário do dia que o seu corpo vai produzir GH. Ah, mas eu trabalho à noite. Por isso você vai morrer cedo. E não só cedo. Cedo e gordo. Vocês vão entender. Vocês vão entender que vai piorar a coisa ali ainda. Trabalho noturno é a pior coisa que existe para o ser humano. O trabalho noturno é uma forma que você tem de sobreviver uma parte da tua vida, mas perder uma outra parte da tua vida. Eu não falei viver uma parte, eu falei sobreviver. Quando eu fiz um teste vocacional, quando eu era mais novo, para poder definir o curso que eu ia fazer na faculdade, apareceu medicina. E eu pensei, eu? Passar uma noite inteira em plantão? Nunca. Não consigo, não aguento. Mas não entendia nada de sono. Hoje eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi não ter feito medicina. Porque se fizesse, teria que passar uma parte da minha vida fazendo isso. Porque médico só começa a ganhar dinheiro depois que ele fez muito plantão. É assim a vida do médico. Por isso a saúde do médico é deprimente. No Brasil, o governo lançou um programa para tentar cuidar dos médicos, chamado Cuidar de Quem Cuida. Porque o cuidador está morrendo. Está muitas vezes pior do que o próprio paciente. Porque não dorme. Enfermeiros, seguranças, policiais, vigias noturnos. Para para pensar o número de pessoas que estão morrendo enquanto estão trabalhando. Por que existe insalubridade para quem trabalha à noite? Por que tem adicional noturno? Talvez você nunca tenha pensado. É porque o dinheiro que ele está ganhando a mais, não é para ele gastar naquele momento, é para guardar, para gastar na velhice, para tratar as doenças que vão aparecer. Por isso existe insalubridade noturna. A TV Novo Tempo, da qual foi citada aqui no início, tinha até o mês de março programação à noite. Tinha alguns apresentadores que vinham para fazer programa noturno. Não tem mais. Não tem mais. Por quê? Porque é uma TV que fala de saúde. É uma TV que preza pela saúde do seu colaborador. E era incompatível você manter programas até altas horas da noite, ao vivo. Por quê? Porque eu estou levando saúde para quem? A minha noite. As pessoas estão acordadas e o apresentador está acordado. Os dois morrem juntos. Não era isso o plano. Não tem mais programação noturna. Fantástico isso, não? Isso tudo porque nós precisamos entender que sono é preparo. E não é reparo. Só que nesse preparo eu produzo o GH, que é o hormônio do crescimento. Ok? Renova as células. E as outras coisas que acontecem? Diminui o cortisol. Que é o hormônio do quê? Do estresse. Ou seja, a melhor forma que existe para eu começar a melhorar as minhas emoções é dormir cedo. Porque aí eu vou diminuir o cortisol e vou dar chance de produzir a serotonina na manhã seguinte. Vocês já sabem como produzir serotonina. Vimos isso no sábado. O que mais que acontece nesse primeiro tempo de sono? Eu aumento a produção de serotonina na manhã seguinte. Então olha que coisa boa. Eu diminuo minha carga de estresse e aumento meu nível de felicidade. Fantástico, não? É bom esse negócio de sono. Por isso daqui a pouco eu vou acabar. Para vocês irem dormir. Não façam como alguns que ficam conversando até quase meia-noite na frente da igreja. Pastor, exageramos ontem, né? Eu exagerei tanto com o pastor ontem que ele falou, vai para a minha casa. Estou mudando. Mal cheguei nos Estados Unidos, já estou mudando de casa. Vou mudar para a casa do pastor. Vou ficar o restante da semana lá, porque aí a gente vai poder conversar durante o dia e não vamos ficar até altas horas conversando. Mas foi por boa causa, né? Deus perdoa nesse dia, não perdoa? Que bom, graças a Deus. Agora, ainda acontece uma coisa interessante. Você vê? Voltou. Está com sono. Está falhando. Está com sono. Quer dormir. Todo mundo merece descanso na vida. Fique tranquilo, fiquem tranquilos. Eles estão regulando. Pensa que nós já falamos aqui, sábado de manhã, sábado à tarde, segunda à noite e não tinha acontecido nada. Né? Parabéns para a equipe. Uma coisa que aconteceu, eles já resolvem. Bom, então eu vou falando bem baixinho enquanto está alto e aí a gente vai regulando. Olha lá o que acontece. Agora já voltou. Aumento a produção de quem? Leptina. O que é leptina? O que é leptina? Leptina é o hormônio da saciedade. Hormônio da saciedade. Ah. Por isso que quem dorme tarde morre gordo. Porque come. Paz, dá trabalho manter esse povo que dorme tarde. Gasta muito. Você vem para os Estados Unidos para economizar e começa a dormir tarde, não vai guardar dinheiro, não. Tem que começar a dormir cedo. Porque senão no dia seguinte você tem vários problemas. Primeiro porque durante o primeiro tempo de sono você aumenta a leptina que é o hormônio da saciedade, mas diminui o da grelina que é o da fome. Então quer dizer, quem dorme tarde tem condições de se controlar no dia seguinte à mesa? Sim ou não? Não. Aí as pessoas fazem o quê? Comem de que jeito? Compulsivamente. E quando falamos de comer compulsivo, não é simplesmente comer, é comer grandes volumes em muito pouco tempo. Muito maior do que a necessidade que você tinha. Agora vamos piorar a situação. Você está com... Dormiu tarde. Você está com pouco hormônio da saciedade, muito hormônio da fome, muito hormônio do estresse. Já para eu pensar o que vai acontecer no dia seguinte? Você come por fome? Emocional. Você não come por fome nutricional. Então, quando eu estava na clínica e trabalhava com prescrição de cardápio, eu entendi uma coisa. Para uma pessoa emagrecer, ela precisa de três coisas. Sono, exercício e alimentação. Só que se ela não dormir, ela não vai conseguir seguir o cardápio, ela não vai conseguir se controlar a mesa, ela não vai comer a quantidade que ela precisa e vai sempre exagerar. Ou seja, qual era a prioridade nesse processo? O exercício. Porque o exercício cansa o corpo. E aí te ajuda a dormir melhor. E quando você dorme, você emagrece. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu não gosto de exercício. Como é que você pensa em emagrecer sem fazer exercício? É um tripé. Sono, exercício e alimentação caminham juntos em direção a você recuperar a sua saúde. Já vimos que sem respirar não vive. Mas sem fazer exercício, sem dormir e sem se alimentar de maneira saudável, não emagrece. Muitas vezes nós estamos vivos, mas estamos passando por alguns problemas. E essa questão do peso, eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês conceitos sobre obesidade. Mas uma coisa que me preocupa muito da questão da obesidade, o sono tem uma correlação direta com essa questão da obesidade, é de que todas as pessoas que estão acima do peso estão sofrendo de inflamação. Porque a ciência descobriu que a gordura é um tecido inflamatório. Então, quanto mais gordura tem no meu corpo, mais inflamado eu estou. E aí eu fico pensando, se eu estou inflamado, inflamação vai recrutar linfócito, que são células brancas de defesa do organismo. Aí essas células brancas de defesa do organismo vão trabalhar para combater quem? A gordura. Mas essas células do sistema de defesa, chamadas de linfócito T, quando elas são produzidas em várias regiões de linfonodos do nosso corpo, elas são produzidas em uma versão chamada linfócito T naive. O que é isso? Virgem. Que ainda não teve contato com o antígeno para gerar o anticorpo. E aí como ele está virgem, e está com um processo inflamatório, que é a gordura, o seu linfócito vem e começa a criar anticorpos para combater quem? A gordura. Só que aí ele não está a posto para combater quem? Qualquer outra doença. E aí o seu sistema imunológico faz o quê? Baixa. Aí no seu corpo, por conta de você dormir tarde, não conseguir manter o seu peso, estar no processo inflamatório, recrutando linfócitos T ali, que agora não são mais naíveis, porque eles já produziram anticorpos, o seu sistema imunológico baixa. Mas quando você dorme tarde, você produz pouco GH. O GH é o hormônio responsável por fazer o quê? A renovação das? E se eu tenho menos GH agora, o que pode acontecer com o processo de renovação das células? Pode ficar prejudicado. E aí nesse processo de renovação das células prejudicadas, eu posso prejudicar um processo, um processo normal de morte programada das células, chamado de apoptose. A apoptose é o seguinte, a célula nasce sabendo o dia que ela vai morrer. Mas pela falta do GH e não conseguindo fazer a renovação, muitas vezes a apoptose não acontece. E se não acontece a apoptose, aquela célula que deveria ter morrido e continua viva, pode virar o quê? Um tumor. Ah, não quer dizer que câncer tem tudo a ver com insônia. Sim, com obesidade. Sim, com inflamação. Sim. Nós vamos falar sobre oncologia no domingo. Mas eu já antecipei algumas coisas, só para vocês terem um vislumbre, de quão importante é esse negócio de dormir. Não é só estar vivo, é a questão de morrer. Mas morrer sofrendo. Complicado. Próximo. Bom, se a gente dorme tarde, a memória vai para onde? Não sei, a gente esquece. Esquece que você não vai construir. Deixa eu fazer uma pergunta. Pensa antes de responder. O que é mais importante, regenerar ou memorizar? Regenerar ou memorizar? Regenerar. Hum, então quer dizer que eu estou dormindo tarde e eu ainda vou tentar regenerar alguma coisa e memorizar? Deixa eu botar a noite. Essa não deu tempo. Sabe por quê? Imagine, mas só imagine que eu morri com 40 anos. E ainda falta algum tempo para chegar. Mas tudo bem. Imagine que eu morri com 40 anos. Aí vocês ficam sabendo do caso. Aí vocês ficam tristes. É para ficar aí, por favor. Vocês ficam tristes, né? E falam, Puxa, que pena que morreu. Tinha uma memória tão boa. E eu fico pensando, o que adianta a memória boa debaixo da Terra? Não adianta alguma coisa? Não. Então o meu corpo vai fazer o quê? Vai se esforçar para que eu não morra com 40 anos. Mas que eu chegue na minha senilidade. Mas o que eu vou ter na minha senilidade? Alzheimer? É muito mais interessante para o meu corpo, porque ele quer me manter vivo, questão de sobrevivência, que eu sofra de Alzheimer na minha terceira idade, do que morrer com 40 anos, com memória boa. E tem muita gente que hoje até tem uma memória que fala assim, não, até que está bacana o negócio. porque o seu corpo está gastando muita energia para poder manter essa tua memória. Porque você não tem contribuído em nada com a formação da tua memória, com a construção da memória. E isso é uma coisa importante. Minha mãe me ligou antes de ontem. E ela falou assim, eu estou preocupada, porque eu estou esquecendo algumas coisas. Minha mãe tem, eu acho que é 67, mas ela está nova. Mas tem um histórico por trás, e todo esse histórico pode sim gerar uma predisposição maior. Eu estou levando um complexo de vitaminas para minha mãe, pensando na questão do funcionamento cerebral dela. Só que a parte mais importante de tudo isso é dormir. E essa parte ela faz. Ela até teve problemas de insônia no passado, mas aí nós fizemos um ciclo de melatonina, que eu quero explicar para vocês como que eu tenho feito no final. E isso pode ajudar você, mas você não pode ficar dependente da melatonina. Senão, a glândula pineal que você tem no cérebro vai parar de produzir melatonina, porque ela entende que se está vindo extra, externo, não precisa ter a produção interna. Então você não vai ficar tomando melatonina a vida inteira. E vocês moram num país que é liberado. Eu morava num país que até esses dias atrás era proibido, mas agora já liberaram. E tem gente que acha que melatonina você pode comer com farinha. E estão fazendo isso, literalmente. Tem gente que está comendo muito, comendo, não é nem tomando, é comendo quase melatonina. Não é assim. O cérebro vai parar de produzir, vai ter sérios problemas. Então, a memória é algo que a gente constrói enquanto dorme. Mas eu quero dar algumas dicas para vocês. Mais importante é regenerar do que memorizar. E se eu colocar comida na pança antes de dormir? O que é mais importante? Digestão, regeneração, memorização? Digestão. quantos estômagos você tem? Um. Por isso, nós somos chamados de monogástricos. Diferente de uma vaca, que é um ruminante. Tem quatro. Tem retículo, rumen, neomaso, abomaso. Quatro estômagos. Três estômagos são câmara de fermentação, um estômago químico igual o nosso. Mas tem gente que às vezes acha que é ruminante. Sério. Porque tem gente que come um tanto à noite e ele pensa, não, eu vou passando do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e aí eu vou dormir. Não. Enquanto você não fizer a digestão daquele alimento que caiu no teu estômago, você não vai conseguir atingir o sono profundo. Você não vai regenerar. Quanto menos, memorizar. Aí como você esqueceu o que você fez no dia anterior, você faz de novo, você come tarde de novo. Precisamos nos conscientizar que esse negócio de comer tarde da noite é um problema. É claro que existem exceções. Ah, não deu para comer antes. Tudo bem. Você sabe que naquela noite não vai ter um sono tão bom. Mas agora tem gente que não é exceção. É uma regra. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí complica. Então, cuidado com o horário da sua última refeição. Quando deveria ser minha última refeição? O mais próximo possível do horário do pôr do sol. Ah, mas o sol está se pondo nove e meia da noite. Ah, então tem que ser antes. Não dá para ser no horário do pôr do sol, porque nove e meia você deveria estar indo para a cama. É o mais próximo possível desse horário. Então, o ideal é que você coma, no mínimo, duas horas antes. E você não vai ter terminado a digestão ainda. Porque a digestão da noite é mais lenta. O nosso metabolismo gasta muita energia de manhã, gasta menos energia à tarde e praticamente não gasta energia à noite. Por quê? Porque eu vou dormir. Ele desacelera para que eu consiga dormir. Então, isso é um grande problema. Porque, veja só, se o meu gasto de energia é muito grande de manhã, isso quer dizer que eu tenho que comer muito que horário? De manhã. E eu tenho que comer pouco que horário? À noite. Só que à noite é a hora que a gente chega, relaxa, tem tempo. E aí a gente come. Como se fosse a última ceia. O filme. Parece que vai morrer. Porque vai ser despedida. Sério, tem alguns que fazem isso. Vocês nunca viram? Eu já vi. Por isso que eu acho incrível. Porque eu já vi. A última refeição não é só o horário que é importante. Os alimentos que você ingere e a quantidade desses alimentos são fundamentais. Aí tem gente que vai e ingere o quê? Um monte de proteína e gordura. Você quer ver um exemplo interessante? As pessoas praticamente não entram em contato com Deus durante a semana. Leem pouco, ouvem pouco, vida é corrida. Compreensível. Não aceitável. Compreensível, né, pastor? Mas não aceitável. Porque Deus é prioridade. Mas aí vem a igreja no sábado. Assiste o sermão no sábado de manhã. Lá para casa. Tem 3S. Conhece o 3S do sábado? Nunca ouviram? Santa soneca do Senhor? Não conhecem. Aí o povo vai e faz Santa soneca do Senhor no sábado. Dormiu? Aí quando chega sábado à noite, está com sono? Não. Aí sai. Aí vão comer o quê? O que tem lá? A sugra e gordura. Aí vai dormir. Como é que vai ser a memória? Daquele dia específico. Vai memorizar o quê? Nada. Aí no dia seguinte chega para o pastor Jefferson que pregou e fala assim, pastor, quem pregou ontem? Ele não sabe nem quem pregou, quanto mais o que ele pregou. E aí o que acontece com a igreja? Não progride. Não progride espiritualmente. Porque o único dia que tem chance de aprender alguma coisa da Bíblia, mata a oportunidade de memorizar o que estudou de manhã. Porque foi doimitádica, a barriga cheia de proteína e gordura. Entenderam? São coisas para a gente refletir. Eu quero só deixar informações para vocês refletirem sobre esse aspecto. Isso é muito importante. Bom, outra coisa importante para que você tenha uma boa memória é você diminuir aquele estágio de fadiga cerebral. O que é fadiga cerebral? O seu cérebro, ele gasta 20% das calorias que você ingere durante o dia. É muita coisa. Das calorias para você se manter vivo, da taxa metabólica basal. Se você gasta 20%, quer dizer que ele vai usar muito ATP. Se ele vai usar muito ATP, quer dizer que vai sobrar o quê? Adenosina. Porque o ATP é adenosina trifosfato. Estão vendo escrita adenosina lá? Adenosina se liga com três fósforos. E quando você quebra esses fósforos, essas ligações de fósforos, você libera energia. E aí você vai acumulando adenosina no cérebro. Isso é um lixo. Que durante a noite, o que você vai fazer? Limpar. Durante a noite, você vai retirar essa adenosina do cérebro. Para que no outro dia você acorde como? Bem preparado para enfrentar um novo dia. Só que aí você acorda que jeito no outro dia? Com fadiga. Cansado. Não rende. O dia é terrível. Por quê? Porque muitas vezes a gente já teve uma rotina pesada durante o dia e a gente chega e pega o quê? Olha a Luizona aqui. O que essa luz está fazendo? Essa luz está destruindo a melatonina. Mas eu só durmo na frente da TV. Tem gente que diz isso. Será que você dorme? Tem certeza que é dormir? Na frente da TV, sinto muito em dizer, mas você não dorme. O que acontece com você na frente da TV? Seu cérebro te desliga. Na frente da televisão você não dorme. Na frente da televisão você é desligado. Como se o seu cérebro desplugasse você da fonte de energia. E por que o seu cérebro faz isso? Porque você está num estágio pré-coma. Para que você não tenha um coma, para que você não tenha uma crise, teu cérebro te desliga. Na frente de um dispositivo eletrônico. Será que isso vai promover uma noite de qualidade? Será que você vai descansar? Não. Então, acumulamos tanta adenosina que o cérebro precisou desligar. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade limite de adenosina no cérebro. Aí quando começa a transbordar, o teu cérebro te desliga. Só que aí você encheu a tampa e esparramou fora a adenosina. Aí ele vai durante a noite, nas poucas horas que sobra, limpar o que caiu fora, esvaziar. Mas aí você acorda com o copo meio cheio. Meio cheio de fadiga já. De adenosina. Está acumulado o lixo ali. Aí você não acorda no dia seguinte. Você levanta da cama, mas você não acorda. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que dizem assim, ah, eu só começo a funcionar depois das 10, das 9. Não vou pedir para levantar mal, né? Não quero constranger ninguém. Mas tem, provavelmente, aqui, pessoas assim, que só começam a funcionar depois das 9. Aí dizem assim, não, mas é que eu sou noturno. Não é que eu sou noturno, não. É que você é teimoso. Diferente. Porque não dormiu, não investiu, não deu a chance do corpo funcionar da maneira correta. À noite, o que vai acontecer no dia seguinte? Vai pagar um preço? É óbvio. Então, cuidado com essa questão de acumular lixo. Não peguem dispositivos aproximadamente uma, duas horas antes do horário que você pretende deitar. Para que você pare de produzir adenosina. E assim você não destrua mais a melatonina. Comece a acumular o hormônio do sono e você consiga dormir cedo. Ok? Bom, olha o último tópico ali desse slide. E aí nós vamos só para as dicas finais e encerrar. Opa, pode voltar. O último slide. Presença do quê? De luz durante o sono. Tem muita gente que dorme porque eu esteve ligada. Outros deixam a luz acesa porque tem medo. Não sei do quê. Mas a luz não ajuda você a dormir bem. Ela interfere na tua qualidade. Ah, mas eu preciso. Porque eu levanto durante a noite, senão eu vou tacar meu dedão lá na cama. E aí, deixe uma luz amarela. Coloque uma luz azul, de repente, ali no teu quarto, ligada na tomada para iluminar o teu caminho. Mas não deixe ligada a luz da sala e, de repente, aquela frestinha do quarto. Aquela luz que entra, ela já vai interferir na tua qualidade de sono. Ah, mas eu preciso deixar a luz. Não, então coloque uma venda. Mas dê um jeito para que você não tenha contato com essa luz durante a noite. Por quê? Porque a tua pálpebra, ela faz com que ainda haja passagem da luz e atinja o cristalino do olho, estimulando a quebra da melatonina. A gente não é sapo. Por que eu estou falando de sapo? Porque sapo tem teres pálpebras. Sabiam? Ele tem uma que vem de cima para baixo, uma que vem da direita para a esquerda aqui e outra da esquerda para a direita. Três. E ele poderia dormir em um lugar que tem claridade. Nós não. Então, precisamos apagar a luz. porque senão isso vai interferir na qualidade de sono. Agora deixa eu dar algumas dicas para vocês. Agora pode até tirar o slide, porque tem gente provavelmente assistindo pela internet e aí caso eles queiram observar. Quero conversar com vocês rapidinho aqui sobre alguns aspectos importantes para encerrar. Primeiro aspecto. Vocês perceberam que eu coloquei ali com o horário ideal das 21h30 até as 5h da manhã? Esse horário não é que é um horário ideal. É um horário médio, calculado pela ciência. Onde eles dizem que você tem que dormir aproximadamente quantas horas por noite? Oito. Depende. Ali, se você for observar, são 5 voltas de 1h30 das 7h30. Esse é o tempo médio que se gasta para você passar por todas aquelas voltas. Passar pelo primeiro e pelo segundo? Tempo. Mas isso não quer dizer que esse seja o seu caso. Você pode se encaixar em outros aspectos com relação ao tempo de sono. Existe o pequeno, o médio e o grande dormidor. O pequeno dormidor é aquele que a volta não é de uma hora e meia. A volta geralmente é por volta de uma hora. Ou seja, 5 horas. É aquela pessoa que vai deitar ali por volta de umas 10, 10 e pouco e aí lá pelas 4 da manhã ele já está acordando. É um pequeno dormidor. Quem é pequeno dormidor? 5 a 7 horas de sono. 5 a 7. Ok. O médio dormidor é aquele que precisa de 7 a 9 horas de sono. Quem é médio agora? É a maioria, como sempre. Por isso, 7 horas e 30, 8 horas é considerado o tempo ideal. Mas eu sou um pequeno dormidor. E se eu ficar muito tempo na cama começa a me dar comichão, dá desespero. Eu não consigo, incomoda. Tem que acordar. Agora, para quem é médio e tem que acordar antes de completar o ciclo, é um desespero também. Porque ele ainda não fechou. Não deu. Mas tem o grande. 9 a 12. Final de semana é grande, né? ano de semana é médio, final de semana é grande. 9 a 12. Quem é 9 a 12? Deixa eu ver aqui, os grandes dormidores. Minha mãe. Aí, ó. Tem alguns. Tem alguns. Agora, e mais de 12? Porque tem gente que diz que fica mais de 12, não tem? Aí esse vai cair num texto da Bíblia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Cuidado. Mais de 12 a ciência diz que aí já é preguiça. Não dá. Então, sabendo isso, eu entendo que se eu dormir, por exemplo, 10 horas da noite e eu acordei 5 da manhã, ok. Se você é um médio dormidor, ok. Já fechou. Não fica ali insistindo. Porque aí você vai levantar com a sensação de que você dormiu mal. Não, acordei 5 da manhã, não peguei mais no sono. Claro, se acabou tudo, que tinha para fazer. Não tem mais o que fazer. E aí o seu corpo faz o quê? Te acorda. Vai fazer alguma coisa de útil. Nesse horário. Não fique insistindo. Agora, se você acordou 2 da manhã, não. 2 da manhã é a passagem do primeiro para o segundo, é um pouco traumática, eu preciso voltar a dormir. Mas se acordou 4, 5, esquece, não volta não. Vai ficar sofrendo ali só. Angustiada. Vai ler, vai produzir alguma coisa, vai limpar a casa, lavar roupa, sei lá. Arranja uma atividade, porque senão você vai acordar no dia seguinte com a sensação assim, nossa, dormi péssima essa noite. Dormiu nada, dormiu bem. Só que já tinha completado. Não tinha mais o que fazer. Ok? Esse é um aspecto que eu queria trabalhar. Outro aspecto para a gente finalizar. Quem dorme mal aqui? Levanta a mão para mim. É um bom número. Deixa eu passar umas estratégias para vocês conseguirem dormir melhor. Vocês querem? Sim ou não? Senão a gente já encerra. Porque já está quase na hora de dormir. Eu sou 9h26. Vocês têm mais 4 minutos para chegar na casa de vocês. Então, veja só. Algumas dicas importantes. Primeira delas. Refeição cedo. Priorize carboidrato na tua refeição. Ah, mas carboidrato não engorda? Será? Não dá para viver sem carboidrato. Como eu preciso de carboidrato? Só não exagere na quantidade e priorize carboidrato de boa qualidade à noite. Ok? Não coma muito. Óbvio. Ah, vou comer torrada. Tudo bem, torrada é legal. Levezinho. Tirou a água, digestão rápida. E come um pacote de torrada. Não resolve. Não cuidado com a quantidade também. Outra dica importante. Procure sair dos dispositivos eletrônicos pelo menos duas horas antes do horário que você pretende dormir. Duas horas antes também do seu horário de dormir, tente apagar as luzes brancas e acender luzes amarelas. Coloque luzes amarelas, abajures. Abajur é tão bonito, não é? Distribua alguns abajures na tua casa, abajures, e aí você ligue nesse horário e apague luzes brancas. Ah, gasta mais. Você vai ter dinheiro para pagar, porque você vai dormir e vai conseguir trabalhar bem. Senão você vai ficar com a conta mais paratinha, mas vai morrer mais cedo. Então não adianta. Então, ligue abajures na sua casa. Outra coisa interessantíssima. Faça escaldapé. Escaldapé é colocar o pé na agulha morna. Dá uma relaxada. Melhora a circulação do sangue, oxigênio no cérebro, você começa a descansar. Agora, sabe o que é interessante? Eu fui no Walmart com o Flávio e eu vi uma máquina de escaldapé. Baratinho. É só colocar o pezinho ali dentro, ligar e ela ainda vai fazer massagem. Ah, aí é moleza demais. Ela esquenta a água, parece, pelo que eu vi, né? Ela esquenta a água e vai massagem. Quer o quê? Maridos, cumprem urgente. Vai acabar esse negócio você vai ficar fazendo massagem. É fantástico. Eu estou quase levando o meu próprio para o Brasil. minha esposa vai falar fazer uma massagem no meu pé. Está aqui a máquina. Presente. Te amo, meu bem. Ó, todos os dias eu vou fazer massagem com você agora. Só que você vai botar o pé aqui. Eu vou só sentar do seu lado. Então, assim, escaldapé. Muito bom. Muito bom. Ou um banho morno. Um banho morno. Mas num dia quente tomar um banho morno não é fácil, não. Mas um escaldapé até que é legal. Escaldapé você aguenta. Uma boa leitura. Música tranquila. Música tranquila. A partir de um determinado horário cessa a televisão. Liga o rádio. Né? Liga o rádio. Rádio. Já ouviu falar disso? Não falei liga o celular. Não falei liga o quê? Rádio. Eu vi também no Walmart uma caixinha de som pequenininha que sintoniza a rádio. E que cabe pin drive. Vocês entenderam? Ah não eu vou colocar aqui na minha playlist do Spotify. Legal Luizona não está adiantando nada. Rádio. Meus avós tinham isso. E dormiam cedo. Entenderam? Uma música tranquila. Isso vai ajudar a relaxar. Você começa a criar uma rotina. Agora tem um negócio bom hein? Chá. Mas não pode ser chá estimulante. não pode ser chá mate não pode ser chá de do Ilex paraguaiense nem da camela sinensis que é camela sinensis é o chá japonês. Camomila erva doce não. Chá de maracujá com a polpa do maracujá erva cidreira não. Agora tem um chá específico para quem tem problema de insônia mesmo. Mulungu. Mulungu. Tem para vender no Walmart na forma de cápsula. Pai, vocês acham que eu fico passeando durante o dia? Claro que não. Eu estou estudando lá no supermercado. O Flávio fica lá fazendo as compras dele e eu fico lá lendo o rótulo. É assim ou não é, Flávio? Fico lá na parte das vitaminas estou lá lendo o rótulo. Ó B12 de 1.200 microgramas está R$3,98 no Walmart. No Brasil está R$100,00. a diferença estou levando R$4,00. No Brasil está R$100,00. Sério. Aqui está saindo R$3,98. Ridículo. Tudo bem. Hoje o Michel Temer estava dizendo que ele não tem medo de ser preso. Eu devia ter. Pois devia. Então vocês têm muitas estratégias e o chá de mulungu é um negócio que ajuda realmente. A ciência comprovou que o chá de mulungu faz dormir. Ok? Ah, mas eu também sou muito ansioso. Valeriana? Tem para vender no... Tem para vender no... Walmart. Já vi lá também. Ok? A Valeriana provavelmente vai ser na forma de cápsula. Então, assim, nós temos muitas coisas que podem nos ajudar. Mas se você tem uma insônia crônica você vai para a melatonina. Eu vou encerrar com isso. Melatonina é uma boa opção. Mas quando que eu vou para a melatonina? Depois que eu já fiz? Tudo isso. Aí a pessoa fala assim ai, não dormi bem essa noite. Eu acho que eu vou tomar melatonina a noite que vem. Não é assim não, amigo. Melatonina não é para isso. Melatonina acaba com a tua pineal. Ela vai parar de trabalhar. Você não tem que tomar melatonina desse jeito. Você tem que tentar tudo isso que eu falei primeiro. Come cedo. Come mais carboidrato. Diminui proteína. Diminui gordura. Come duas horas antes ali. Apaga luzes brancas. Coloca uma musiquinha no rádio, não no Spotify. Vai fazer uma boa leitura. Faz escaldapé. Toma um chá. Não dormi. Vai para a melatonina. Aí já deu meia-noite, com certeza. Vai ser só na outra noite. Porque aí você vai passar no Walmart e aí você vai comprar melatonina. Só que quando você for comprar melatonina compre melatonina por favor de um. Não. De cinco. Tem gente que gosta. Não, vou comprar de cinco e está saindo vantajoso aqui. Olhando para o preço, compensa. Não, não compensa não. Vou te explicar pelo seguinte. Como que é um ciclo da melatonina? Quem está anotando, anote. Quem quiser gravar, grave. Agora é o momento para você saber como usar a melatonina. Realizar um ciclo de melatonina e aí nós vamos encerrar. Porque eu quero que você aprenda como tomar melatonina para que você não acabe com o teu cérebro. Porque como é liberado, melatonina é muito bom. Realmente, melatonina é um negócio fantástico para fazer a pessoa dormir. Mas sem orientação ela pode virar uma desgraça na tua vida. Então você vai tomar melatonina da seguinte forma. Cinco miligramas, quinze dias. Cinco miligramas, quinze dias. Então, se eu comprei de um, eu vou tomar cinco. Depois que eu completei os quinze dias, eu vou cair para três miligramas. Aí eu vou tomar três miligramas por quinze dias. Terminei os quinze dias, já estou com quantos dias de tratamento? Trinta dias. Aí eu vou tomar mais quinze dias de um miligrama. E depois, por mais trinta dias, ao final desses quinze, um miligrama de assim, de anão. Ou seja, o tratamento completo vai ficar quantos dias? Setenta e cinco dias. Quinze, quinze e trinta, mais quinze e quarenta e cinco, mais trinta e setenta e cinco. Só que quantos dias que eu tomei melatonina? Sessenta. Porque teve trinta dias de assim, dia? Não. Ou seja, são sessenta dias fazendo uso da melatonina, tomando melatonina. E aí você faz um ciclo de melatonina com a tentativa de reorganizar o funcionamento da tua pineal. fazer com que a tua glândula volte a trabalhar da forma correta. A minha mãe fez um ciclo desse. Eu prescrevi para ela, ela fez um ciclo. Uma vez. Nunca mais precisou. Não tem mais insônia. Até dorme tarde em algumas ocasiões, mas não sofre mais de insônia. Aí eu fiz. Depois de seis meses, estou começando a piorar. Faça outro. Mas tente respeitar um intervalo mínimo de três meses. Ideal, seis meses depois repetir o tratamento se precisar. Antes de seis meses, deixa a tua pineal trabalhar. E vai tentando todas essas outras alternativas. Não faça uso contínuo. Melatonina não é hormônio para se usar continuamente. Entenderam? Perceberam como que sono é uma coisa importante? Mas perceberam que existem também muitas alternativas que podem nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de sono? Então, o que nós vamos fazer agora? Dar tchau. Hoje eu não brinquei tanto com vocês. E também não sei se eu vou brincar amanhã. Mas volte. Esse assunto, ele é extremamente importante. A base para o viver saudável é dormir. É dormir e respirar. São duas coisas básicas que o ser humano tem que fazer. Amanhã nós vamos falar de uma outra coisa que também é básica, que é exercício. Exercício. E a gente precisa compreender que são um somatório de fatores que vão conduzir para que a gente chegue ao final da semana com a possibilidade de ter a vida abundante que Deus espera. Mas vamos orar para que Deus nos ajude consolidar o que nós aprendemos aqui hoje. Ok? Feche seus olhos. Senhor que Deus, Senhor meu Deus que nos altos céus habita, santificado seja o teu santo nome, louvado e bem agrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Te louvamos porque mesmo que a gente ainda esteja vivendo em desacordo com aquilo que o Senhor orientou, te louvamos porque temos a certeza que tudo isso que o Senhor deixou era para o nosso benefício. Temos algumas dificuldades, Senhor, de implementação e isso é inato da nossa natureza pecaminosa. Isso faz parte, Senhor, da natureza que herdamos depois do pecado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude porque temos a certeza que é do teu agrado que a gente implemente isso. Temos a certeza que é do teu agrado que a gente tenha vida abundante. Por isso convidamos o Senhor para participar dessa jornada conosco porque sozinhos talvez tenhamos até condições de dar alguns passos em direção a ser saudável mas em algum momento a gente vai cair e se isso acontecer, Senhor, precisamos do Senhor ao nosso lado. Dormir cedo é uma dificuldade pelo mundo corrido, pela tribulação, pelas atividades, o dia todo fora trabalhando, à noite tendo que fazer serviços domésticos, colocar crianças para dormir, fazer culto, isso, aquilo. Tudo isso, Senhor, rouba o nosso tempo e quando a gente olha no relógio já passou da meia-noite. Tem misericórdia de nós, nos ajude a sermos mais organizados, Senhor, de tal forma que a gente consiga encerrar a nossa rotina num horário apropriado para num horário correto estarmos deitados. Para que a gente possa regenerar, ter vida abundante, mas também para que a gente tenha uma memória para se lembrar daquilo que lemos e estudamos na tua palavra de quem é o Senhor. Amém. Nos abençoe e nos despedimos neste momento pedindo tudo isso, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Oramos. Amém.